Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase e ela foi escrita por Paul Simon, da dupla Simon e Garfunkel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa grande canção da música folk. Meu nome é Jonathan Bueno e aqui no canal eu conto histórias e curiosidades do mundo do rock. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fone de Ouvido. O Paul Simon estava à procura de um contrato de publicação e foi aí que ele mostrou para o Tom Wilson, da Columbia Records, essa canção que poderia ser potencial para a gravadora. O Wilson acabou achando que essa música funcionaria para um outro grupo. Porém, o Simon e o Garfunkel acabaram apresentando essa música, mostrando ali todos os dotes de duas vozes, aquela melodia lindíssima que os caras puderam colocar, que era simples, mas ao mesmo tempo apresentava uma profundidade totalmente diferente. Eles conquistaram a gravadora e acabaram assinando o contrato. E esse contrato poderia salvar a vida deles. Eu vou contar para você até o final desse vídeo. A primeira versão desse som foi acústica e apresentada no álbum Wednesday Morning 3AM. Porém, os caras anunciaram de uma forma estrondosa que aquilo seria o novo sucesso folk e toda essa expectativa não foi alcançada porque o disco vendeu apenas 2 mil cópias. E isso acabou abalando bastante a dupla que acabou se separando devido a esse flop que deu o lançamento desse novo disco. Tentando tirar vantagem do movimento folk rock, a Columbia Records fez com que o produtor Tom Wilson adicionasse instrumentos elétricos à faixa acústica e a lançasse como um single. Isso foi feito às escondidas, sem o conhecimento da dupla, mas fez com que essa nova versão fosse um completo sucesso, fazendo com que a dupla se juntasse novamente. Sem dúvidas, essa ação nos produtores salvou a carreira dos dois como conjunto. E rapidão, se você gosta de conteúdo de rock, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos para disseminar conhecimento e se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Também não se esqueça de me dar uma força lá no Instagram, que é arroba canalfonedeouvido. O Paul Simon foi frequentemente comparado com o Bob Dylan, um dos grandes ícones da música folk que também migrou para um rock um pouco mais elétrico. E ele admitiu já que a sua composição, The Sound of Silence, tem total inspiração do Bob Dylan, mas ele evita, sempre que ele pode, essas comparações porque cada um é cada um e cada um tem o seu estilo, apesar dessa boa influência que o Bob Dylan tem na música e na vida do Paul Simon. Eu tentei muito não ser influenciado por ele, e isso foi difícil. The Sound of Silence, que eu escrevi quando tinha 21 anos, eu não teria escrito se não fosse por Bob Dylan. Nunca. Ele foi o primeiro cara a vir de uma forma séria que não fosse uma música para adolescentes. Eu o via como um cara importante, cujo trabalho eu não queria imitar nem um pouco. O som foi usado no filme The Graduate, ou A Primeira Noite de um Homem em português brasileiro. O diretor do filme, Mike Nichols, colocou a faixa, mas iria substituí-la. Porém, quando o filme foi feito, ficou claro que a música era perfeita para a obra. Nichols não apenas usou essa música, mas sentiu que a dupla tinha um som que se encaixava perfeitamente no tom do filme. Eles os contrataram para escrever Mrs. Robinson, especificamente para essa obra, além de usarem outras duas canções da dupla. O Paul Simon diz que a simplicidade da letra e da melodia, que são muito populares, é o que dá o charme na música. E o primeiro fato impressionante é que o Paul Simon demorou seis fucking meses para terminar de escrever essa letra. E um outro fato bem curioso é que a linha de abertura Hello Darkness, My Old Friend foi inspirada lá na infância do Paul Simon, quando ele gostava de cantar no seu banheiro com as luzes apagadas. E o que chamava bastante a atenção do Paul é que os ladrilhos do banheiro dele tinham um reverb bem natural, bem interessante e davam aquela acústica, deixando a voz um pouco maior. Como se todos nós fôssemos bons cantores de chuveiro. Eu particularmente sou. Cê é o bichão mesmo, hein doido. E a interpretação dessa música é bem difícil. Por mais que o Paul diga que ela é simples, que ela não tem uma profundidade daquelas, eu vejo uma letra com uma profundidade extremamente grande. De fato, uma das interpretações mais comuns para ela é sobre a comunicação. Então lá na década de 60, muitas transformações estavam ocorrendo no mundo, especialmente algumas guerras, como por exemplo a do Vietnã, já disseram que essa música teria sido composta para guerra, mas não tem nada a ver com isso. É basicamente sobre a comunicação e como as pessoas tendem a dar importância somente a sua voz. Porém, a gente precisa dar importância à nossa voz e também saber escutar um pouquinho mais os outros. Olha que música atemporal. E o Paul Simon já comentou sobre essa letra em uma entrevista que ele deu para o Terry Gross, falando aí um pouquinho sobre as suas inspirações para essa canção. Foi quando eu estava saindo da faculdade. O meu trabalho era pegar as músicas que esta enorme editora possuía e procurava gravadoras para ver se algum de seus artistas queria gravar as músicas. Trabalhei para eles por cerca de seis meses e nunca consegui colocar uma música, mas dei a eles algumas das minhas, porque me sentia culpado por pegar o dinheiro deles. Foi então que começamos a discutir e disse, Olha, eu parei e não vou lhes dar a minha nova música. E a música que eu tinha acabado de escrever era The Sound of Silence. Eu pensei, eu mesmo publicarei. E daquele ponto em diante, eu passei a possuir as minhas próprias canções. Esse foi o grande ponto de sorte. Eu penso sobre as músicas, que não são apenas o que as palavras dizem, mas o que a melodia diz e o que o som diz. Meu pensamento é que, se você não tiver a melodia certa, realmente não importa o que você tem a dizer. As pessoas não ouvem. Eles só estão disponíveis para ouvir quando o som entra e abre as pessoas para o pensamento. Realmente, a chave para The Sound of Silence é a simplicidade da melodia e das palavras, que são a alienação juvenil. É uma letra jovem, mas nada mal para um jovem de 21 anos. Não é um pensamento sofisticado, mas um pensamento que obtive de algum material de leitura da faculdade ou algo assim. Não era algo que eu estava experimentando em algum nível profundo, mas ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo ninguém. Essa era uma angústia pós-adolescente, mas tinha um certo nível de verdade e ressoou em milhões de pessoas. Em grande parte, porque tinha uma melodia simples e cantável. Agora é a sua vez. O que você achou da história de hoje? Eu, particularmente, adoro esse som. Especialmente, a forma com que os caras lidam com a primeira e segunda voz. A melodia é lindíssima. Não é tão fácil assim de cantar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, se você chegou no vídeo até aqui, qual a sua interpretação a respeito desse som. E se você curtiu esse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você for novo ou novo por aqui e também dá aquela forcinha lá no Instagram, que é arroba canalfonedeouvido. Se você ainda não assistiu ao último vídeo do canal, eu vou deixar um botão aqui na tela, bem como um atalho para você se inscrever se você for novo ou nova por aqui. Beleza? Até a próxima. Falou!